Aproveita, põe na máquina, já vai lavando, vai começar a chover, gente, hoje vai dar chuva, vai dar chuva. Não, mas, José, mas porque eu tenho tanta coisa pra fazer, entendeu? Sozinha, Deus foi tão generoso, colocando uma alma boa como você no meu caminho, meu bem. Eu tô tão sozinha na vida, tão sozinha, depois que o coronel se foi, eu fiquei sozinha sem ninguém. Tá bom, tá bom, eu boto a roupa lá, mas depois você vai botar no varal, tá? Claro, eu vou sim, vou atrás de você, pode que eu vou assim que eu melhorar um pouquinho, espero a sua compressa, tá bom, meu bem? Tá bom. Ai, quer uma boa, quer uma boa? Fica à vontade, então. Tá, uma muito boa. A casa é sua, Amanda. Nossa, eu tô me sentindo com muita vontade, é como se eu tivesse nascido aqui. Ah, querida. Ai, meu Deus. Gente, que mau gosto, que mau gosto, como é que pode ter tanto mau gosto num lugar só? Olha isso. Gente, flor de plástico, as flores de plástico não morrem. Olha só, não tem alergia. E essa almofada cafonérrima, olha só, tá tão sutom. Um bambi, já sei até de quem é, já sei. Essa aqui combina com a minha casa, combina assim, essa aqui dá direitinho pra mim, olha só. Eu posso até, de repente, fazer... É o que que é? Perdeu alguma coisa aí? Não, eu tô só observando a decoração, meu bem. É isso, sabe? Eu tô achando até bacaninha. Senta por gentileza, linda. Ah, sim, cara. Eu sou a binâmia papo reto. Sim. Não fui com a tua cara desde o primeiro momento. Mas... Não fui com o teu escórnio, não fui. Mas a minha comadre falou o quê? Seja simpática, seja educada, seja fina com ela. Minha comadre mandou, então é lei. Olha que curioso. Eu me dei com você antes mesmo de conhecer. Ah, mas você é falsa. Eu podia sentar, tentar recomeçar, a gente conversar um pouco. O que que você acha? Vamos. Vamos conversar, então, tá? É. Ah, então, minha comadre falou que você é viúva? Ah, fiquei viúva, fiquei, mas fiquei muito bem, sabe? O coronel Sassá era maravilhoso. Ele me levava pra lugares maravilhosos. Restaurantes, lugares exóticos, grandes hotéis. Uma maravilha. Fui muito feliz com ele. Ah, eu sinto a saudade do catranco daquele homem. Era muito catrancudo? Catrancudo! E seu marido fazia o quê mesmo? A Josinha disse que ele era fazendeiro? Ele mexia com o bicho. Ah, com o bicho. Entendi, sei. E ele deixou muitos bens, assim? Deixou você bem? Deixou herança? Graças a Deus, me deixou com muito dinheiro. Graças a Deus, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada. O seu fazia o quê? Ele era coronel. É, coronel do batalhão, na verdade, sabe? Ele morreu, assim, porque foi um acidente de trabalho. Ele foi tentar perseguir, prender um bicheiro aí, entendeu? E acabou falecendo, foi isso. Ah, tá. E o seu morreu do quê? O meu morreu com o azeitona. Tiro? Não, ele engargou e morreu. Peraí. Não tô acreditando, gente. É muita coincidência. Por acaso, o seu marido tem alguma coisa a ver com o bicheiro, dono do Morro do Cerol, que morreu engasgado também? Foi isso? É ele, qual o problema? Tizil? Você, mulher, não tizil? Sou, qual o problema? Ah! Gente, eu não acredito. Você tá rindo por causa de quê? É pombagina que tá em bate-retirada. Se é bate-retirada, sai. Sabe o que eu tô rindo? Como o mundo é curioso, então é feito de roteiro. Porque, assim, o meu marido, o Coronel Sassá, foi quem prendeu o tizil do Morro do Cerol. Mas quem diria? Ele morreu engasgado com azeitona, gente. Eu logo vi por causa de que eu não fui com a tua cara. Eu logo vi que eu tava se sentindo aqui, ó. Que eu chegava perto de tu, chegava a me arrupear. Eu sabia. E finado, eu tava tentando me avisar. Te afasta. Te afasta, você é pironha. Te afasta, você não presta. Eu sabia. A vontade que eu tenho, sabe de quê? Me acalmei. Peraí, peraí. Peraí, peraí. O perigo da pessoa nervosa, quando se acalma, aí que vem o perigo. Se eu fosse você, eu tinha medo de mim. Tá me entendendo? Porque o que é teu tá guardado. Tá me entendendo? Eu vou. Mas eu volto.